Tempo demais pra ele voltar, pra não pôr dele. Aí Jeff, se levar mais um abaixamento aí. Falou pra caralho do meu abaixamento. Agora eu quero ver no dele aí. Olha eu pulando aqui, achando que vocês iam fechar o caminho ali. Ai não. O robô meu metrô. Filho de puta. Paguei passagem. Pagou, mas ele é meu. Você pagou 3,50, mas ele continua sendo meu. Ai o Jeff passou, viado. A parte de baixo tem boost, vai dar o cu. Acabou com o Jeff. É, me fideu. Eu sempre erro aqui. Não. Nossa. Eu sempre erro aquela parte ali, velho. Você só ganharia se ele errasse. Pegasse todo nos preguinhos ali. Se eu batesse no espinho, é. É. Que nem o Jeff agora. O que? Nossa. C4 me deu boost, velho. Eu também, também. Essa porra pra trás mesmo assim deu boost, velho. Olha, o Luciano parecia que ia ficar. Também. Arrombado, velho. Porra. Vai morrer agora. Mata ele, Stully. Tentando. Nossa, pirei. Que ponto foi esse? Pirei. Ele mesmo se matou sem nem da ajuda do Stully. Ai, espinho. Muito espinho. Nossa, eu ia conseguir acertar alguém, velho. Ai, ai. Que foto, você não consegue andar quando você tá baixando, velho. Olha que filho da puta esse jogo. Tenso. Nossa. Se ele não pega em um, ele vai no outro, tá ligado? É bem escroto isso. Ai, fecha, fecha, fecha. Ah, passaram. É que eu não sei passar aqui, velho. Ahhhh. Qual é, velho? Eu não sei passar aqui. Eu não sei passar aqui. Eu não sei passar aqui. Nossa, você tá maluja. Eu não vi que ele tinha o Hulk, velho. Que filha da puta, velho. É, parei. Na rampinha ainda, mais pra trás ainda. Foda-se. Foda-se. Nossa. Valeu, boost aí. Ludiero, caminho limpo aqui. Não, 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 não. Fechou o caminho dele. Maravilha. Ele tá fechado, já. Ah, vamos lá. Agora só sete não erra, não. Ninguém tem Hulk. Errei. Filha da puta. Ah, não. Ai, morri. Ele bateu. Obrigado. Obrigado. Filha da puta. Ai, toma ban e fica aí. Isso. Nossa, Ludiero. Vai se fuder essa sua banda. Vai ter falta, velho. O que é? O que é que não foi essa sua banda? Foi a banda? A gente tinha sido a bola do Stolen, mano. Não, a bola foi minha. A bola foi minha. A bola foi minha. Ah, é? Foi a banda? Então foi a banda? Que delícia. Eu sabia que a banda ia pegar alguém. Fiquei até emocionado. Aí, qual é? Os malucos voados aí. Uai, fica pra trás aí, velho. Puta que pariu. Ah, sabe que os malucos tão voados, léss. Ah, tem que fazer um voo, velho. Ah, vai dar uma tendança aqui. Ó, Jeff é intrigador mesmo, né? Tomar no cu. Dança não que as tuas banhas estremesse, garoto. Ai! Porra, Suzete. Corri no espinho lá, velho. Olha, fazendo merdaça. Ganha logo, Estorinho, então. Pra ele não pontuar. Não, não. Como é que o Ludgero pode ganhar essa? Tranquilo. É que não tem ponto, não, velho. Tá preocupado com o que? Vai pegar a Deadman's Hand aí, o Jeff, velho. Aham. O Ludgero nem tentou fazer o cara. Vou por cima que é seguro. Uh! Eu vi que por cima é seguro. Deu um ponto. Muito bom, Ludgero. Caralho. Caralho. Não acredito, velho. Deixa quieto, velho. Hoje tá foda. Pô, Ludgero entregou a parada ali na mão do Jeff, velho. Eu vou por cima que é mais seguro. Vai cair num spin. Não, vocês tem que lembrar que tava jogando contra Estorinho também. Matou o Estorinho e se suicidou logo na sequência. Isso, Estorinho aí. Estorinho aí que eu fecho teu caminho. Boa. Não pegou o boost. Caralho. Aí, deu certo. Deu certo. Já morreu um. Não ia dar não. Eu tô com dois pontos, foda-se. Vem metrô, vem metrô. Puta que pariu. Agora vem metrô. Vamos ver metrô. Você precisa amar, é, mas calma aí, velho. Você não tira o metrô desse também. Nossa. Pô, sei lá, né? Caralho, consegui passar ali, cara. Essa parte eu não sei. Essa parte eu não sei. Hum. Hum. Pinho. Os dois. Os dois. Nossa. Nossa. Olha essa foi foda. Essa foi foda. De novo, de novo, de novo, gente. Ih. Ih, louco. Não, só se eu te entregou, velho. Só se eu te entregou. Só se eu te entregou. Entreguei, entreguei. Mas é que ela foi linda. Entregamos, velho. Se fosse ranked, a gente ficava draw, sacou? Entregamos. É, ranked fica draw, velho. Ih. Não, entregamos. A bola voltou. A bola voltou. A bola voltou. Ih. Que que é isso? Vai pra onde? Tá indo aonde, front? Ah, estou. Puta que pariu. Não acredito. Ah, caralho. Vai fazer o Jeff pontuar. Olha só, mané. Olha só, mané. Não acredito. Abraço. Dois pontos. É nóis. Tá quanto? Eu tô... Eu tô... Não, eu fiz pontos. É o primeiro mapa. É o primeiro mapa. Olha isso. Eu achei que não era o primeiro, não. Fudeu, então. É o primeiro mapa. Olha isso. Eu achei que não era o primeiro, não. Eu fiz de ponto. Que mapa é que tu fez de ponto, tio? Boa! Nossa, entregou pro C7? Boa! Vamo agora, garoto. Ah, vou ficar, vou ficar, vou ficar. Ui. Esse Hulk aqui, velho, deu certo. Ah, mas que dia? Agora ganhou os buchos. Agora ganhou os buchos. Agora ganhou os buchos. É, acabou. O C7 não ganhou. Ele é burro mesmo. Posso. Nossa, ele já gastou. Vai embora. Cara, é essa banda que ele me deu. Vai ser ferrado. Atrás. Ah, não. Isso. Veio por cima. O quê? Se fosse por baixo, tava morto. É, por baixo tem bucho, né? É, ou é? Não, é. Se ele fosse por baixo, tava morto. Nossa. Nossa. Ele foi no spin. Ele foi no spin. Relaxa. Ah, foi sim. Ai, ai. Galera, quatro voltas não, hein. Opa, gastou. Porra. Não pegou, velho. Que cagado. Mas me jogou na caixa. Ah. Ih, já era. Ah, não deu. Caralho. Aí fui fora. Caralho, essa tá absurda, velho. É. Todo mundo com dois. Nem o story que ganhou, tá garantido, não. É, verdade. Verdade. Eu liberei um personagem. Oh, ah, não. Eu liberei a roupa. Liberei a roupa. Let's get in. Ih. Shopping madness, velho. É, hein, garoto. Sei nem que mapa é esse. Não tô lembrado exatamente. É esse o mapa, garoto. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Minha chance de brilhar. Não se o story tá pegando no metrô, né? Não, não. Nossa, ninguém solta essas bombinhas ali. Boa. Limparam bem meu caminho. Eu já tava quase morto. Mano, eu não tô lembrado se é nesse mapa que tem a parada que eu tô pensando, velho. Ah, não. Não, não é não, não é não. Não, já deu a volta no mapa já. É, é. É, é isso que eu tava querendo... E eu tô aqui resistindo, resistindo. Pô, pô. Calma que eu tô resistindo. Caralho, tá foda, hein. Olha esse bug, velho. Vai se foder. Tem de leste. Ah, não, vai tomar... Nossa. Tem de essa. Ai... Morre quem que cê tava falando? Tô atrapalhando quem que cê disse? Eu cabecei o Spin, velho. Ah, não. Nossa, eu jurava que o Spin ia pegar o Stoney de rebarro. O caminho que eu não quero fazer pra subir é bom, velho. Tem que aprender. É, 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 é. É, é, é. Vou dançar. Vou dançar. Aí ele vai ganhar um ponto. Ficou até essa, né? Nossa. Nossa. Nossa, olha isso aqui, velho. Nossa. Nossa. Acabei com o jogo, velho. Não sei como é que eu fiquei vivo. Quer dizer, como é que eu morri tão rápido. Não sei de onde foi. Aí matou geral. Nossa. Nossa, foi boa. Pelo menos caiu. Eu acho que não caiu não, né? Ainda errei o pulo aqui. Nossa, tô fugido. Tá todo mundo empatado. Tem empate triple isso aqui? Não. É, tá todo mundo empatado. Ué, não tá empatado não? Ainda tá empatado. Eu não tô, eu não tô, não. Caralho, tá todo mundo empatado. Ah, meu Deus do céu. Tá bom. É loiro, né? Porra. Olha isso, velho. Isso foi criminosíssimo. O quê? Já era. Já era. Caralho, isso foi criminosíssimo, Gamigos. Já era. Caralho, vai, Story. Vai, Story. Ele é o Story, cara. Uh. Nossa. Ele tá decorando. Vai, vai, vai. Cadê o laser? Vai aqui. O laser. Ah, passa logo o laser. Ah, não passou. Tá decorandinho demais. Ele é decorandinho demais, velho. Ele é decorandinho demais, velho. Caralho. Nossa. Uh, mano. Caralho. Nossa, decorandíssimo. Olha, ele é muito decorado. Nossa, caralho. Nossa. Caralho. Não, mas esse mapa é manjadíssimo também, né? Esse mapa é decoradíssimo. Esse mapa é manjadíssimo. Não tem essa maldade nesse mapa, não. Não tem maldade. É, eu também não. É, vamos desempate. Você decorava até os caminhos que não tinha como ir, velho. Vamos desempate. Não, mas desse mapa não. Porque é custom. Eu só jogava mapa normal, cara. Falando. Ih, warehouse. Puta que pariu. Ah, eu tenho que sair, né? Eu saio, né? Vai embora. Você fica quietinho na tua aí. Eu vim quietinho. Vai embora. Porra. Ah, pode crer. Tem um caminho por cima. Eu queria lembrar o mapa. Ai, fodeu. Vou morrer. Ai, perdi a passagem. Pior aqui não. Ih. Só se pegou. É que eu não tenho mais de passagem aqui, não. O Toley sabe fazer. É. O Toley já aprendeu. Nossa, jurei que o Jeff também tá sabendo. Pô, mas meu Z fudeu, né, cara? Ah, é o meu Z. Pô, você ficou esperando aqui, velho. O meu Z, velho. O meu Z, velho. Ah, meu Z de novo. Morre. Agora vocês aí. Um abraço. Vou até dançar aqui, né? Porque é nóis. Pega, amigos. Ai, vai, 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 vai. Pega o caminho certo aqui. Isso. Ih, já era. Ou não. Mas a gente... Nossa. Nossa. Não, agora já era. 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 Ou não. Não peguei. Mas peguei esse aqui. Irei, velho. Meu Deus do céu. Vambora. Vai por cima. Ai, nas caixas aqui eu mesmo coloquei. Não deu, tio. Tô set. Vai. A pressão, mas tem que... Vai ter que por cima. Eu vou. Não vou não. Era brinx. Deu mole. É. Vai pra casa do caralho. É hat trick. Segundo hat trick. Terceiro. Nossa, aí. Terceiro. Não, segundo hat trick. Segundo? Ah, não. Terceiro que eu quis. Olha isso. Então vai dar um hat trick de derrotas. Então vai dar um hat trick de derrotas. O japonês volta nessa porra. Valeu. Falou. Um abraço. Beijo. Tchau. Fiquei pulando aqui. Que maneiro.